Eu vou fazer uma moda sertaneja, misturar pique e cerveja e me amarra no forró Misturar a safona e a viola e botar dentro da sacola e viajar pro meu sertão E o roteio do Nordeste é vaquejada, turma toda animada que derruba o boi no chão E lá no sul pega o boi e faz montada, turma queijada é montada de pião Lá no sertão e no Nordeste tem forró, toda festa é bem melhor com a sua tradição Mas o forró que a gente quer, é de pé de serra, no pé da serra e não tem hora pra parar Mas o forró que a gente quer, é de pé de serra, no pé da serra e não tem hora pra parar Eu vou fazer uma moda sertaneja, misturar pique e cerveja e me amarra no forró Vou misturar a safona e a viola e botar dentro da sacola e viajar pro meu sertão E o roteio do Nordeste é vaquejada, turma toda animada que derruba o boi no chão E lá no sul pega o boi e faz montada, turma queijada é montada de pião Lá no sertão e no Nordeste tem forró, toda festa é bem melhor com a sua tradição Mas o forró que a gente quer, é de pé de serra, no pé da serra e não tem hora pra parar Mas o forró que a gente quer, é de pé de serra, no pé da serra e não tem hora pra acabar Mas o forró que a gente quer, é de pé de serra, no pé da serra, no pé da serra, no pé da serra